Qual é a do PT com o Eduardo Moreira? Eduardo Moreira, se você não conhece, ele participou da Jovem Pan, foi comentarista da Jovem Pan, depois foi demitido por conta das suas posições, que eram bem diferentes das posições costumeiramente que são vistas na Jovem Pan. Ele foi dono de banco, é investidor, tem um canal no YouTube com relativo sucesso e fala bastante contra o neoliberalismo, mas principalmente contra os bancos, fazendo com que um ex-banqueiro, alguém que tem um pensamento de esquerda, começasse a ganhar bastante a simpatia dos eleitores de esquerda. Eduardo Moreira começou também a ser muito visto perto de políticos. Entrevistou o Ciro Gomes, bateu um papo com o Ciro, depois entrevistou o Lula enquanto o Lula estava em Curitiba, juntamente com o Beluso, que foi presidente do Palmeiras. Depois que o Lula saiu, ele esteve junto com o Lula logo nos dias ali, nos dias que seguiram a saída de Lula da cadeia, e recentemente apareceu com o Lula em um evento também no Instagram. Ele até mesmo falou, comentou algo do tipo, participou ativamente desse evento que teve a participação de Lula. Eu nunca vi Eduardo Moreira se posicionar a respeito de uma possível candidatura política. Pode ser que eu não tenha visto isso. Talvez ele até tenha falado das possibilidades de ser candidato. Mas eu vejo que seria interessante, talvez, para o PT, lançar Eduardo Moreira como sendo prefeito, como sendo candidato à Prefeitura de São Paulo. Quando eu olho os quadros do PT, e o próprio PT olha isso, eu não vejo grandes possibilidades para os outros candidatos do PT, para os possíveis pré-candidatos. Até mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, nas reuniões que eles tiveram durante essa semana, os pré-candidatos até mesmo falaram que nenhum deles, com exceção de Fernando Haddad, teria de fato chances de levar à Prefeitura de São Paulo. Fernando Haddad seria o único, na visão desses pré-candidatos, incluindo Eduardo Suplicy, que teria chances, de fato, de disputar o pleito para vencer. Mas Fernando Haddad não tem pretensões políticas para as eleições municipais. Haddad quer se consolidar como sendo uma figura nacional, e não apenas uma figura local. Todos os pré-candidatos do PT disseram que abririam mão da sua candidatura caso o candidato fosse Fernando Haddad. Mas Haddad não quer. Lula já falou que Haddad também não quer. E que se alguém que não quer disputar as eleições, é muito difícil levar. Porque querendo já é difícil. Imagina quando você não quer. E vendo os quadros do PT, a possibilidade seria talvez a volta de Marta Suplicy, mas Lula tem uma certa simpatia com Marta, mas dentro do partido ela é muito rejeitada, principalmente pelo Glaze Hoffman. Marta está muito bem cotada, tem em torno ali de 13% de aprovação, e segundo lugar empatada, tecnicamente, com o Celso Unsomano, que tem 16. Mas além do PT, Marta flerta com o PDT, e agora Marina Silva, com a sua rede, talvez possa pescar Marta para a rede, e é uma candidata fortíssima. Mas vendo todo esse cenário, eu vejo que o PT não tem grandes quadros. E poderia, simplesmente, poderia lançar, tentar lançar o próprio Eduardo Moreira para a Prefeitura de São Paulo. O PT já tentou, até mesmo para essa eleição, trazer pessoas que estão fora da política, como no caso do Jô Kekfuri, que aparentemente recusou a proposta. E Eduardo seria um bom nome para o PT, talvez para modificar alguma coisa, ou mesmo que para não vencer as eleições, alguém para atiçar, aguçar o debate. Seria um ponto de vista interessante. A esquerda, com o passar do tempo, acabou se perdendo um pouco da questão econômica. E Eduardo Moreira, ele tem uma visão interessante da esquerda. Ele tem uma visão econômica interessante. Bate no neoliberalismo, bate na dívida, bate nos bancos, critica, não bate, mas critica, tenta colocar as pessoas para sair dessa zona de conforto econômica. Então o Eduardo Moreira seria uma figura muito interessante, e até mesmo estratégica, para participar dos debates, principalmente do ponto de vista econômico. Trazer a argumentação dele. Ele é alguém muito articulado, ele é alguém que fala bem, ele tem um jeito carioca de falar, é como se ele tivesse sempre uma voz muito macia, uma voz muito suave. Então ele consegue se comunicar, expressar muito bem e captar a atenção do espectador. Então o Eduardo Moreira, já que o PT tem poucas chances de levar São Paulo, o Eduardo Moreira seria um bom nome, seria um bom quadro na minha perspectiva, mesmo que ele não tenha chances de vencer. Seria, eu não sei, eu estou falando assim, mesmo que ele não tenha, se ele não tiver chances de vencer, seria um bom nome, mesmo que ele não vença, porque ele já poderia ir plantando uma semente, trazendo, chamando a atenção das pessoas. O que é esse candidato do PT? De onde ele veio? O que ele está dizendo? E ele já começar a fomentar toda essa discussão a respeito dos bancos, a respeito do mercado financeiro, a respeito do capitalismo financeiro. E já seria uma preparação para 2022. Talvez a esquerda não leve 2022, mas seria um bom nome para educar politicamente, em termos econômicos, a população brasileira. Ele já veio da rádio. Ele sabe, então, como se comunicar com as massas. Então seria, no meu ponto de vista, alguém que iria plantar uma semente. Mesmo que Eduardo Moreira perca, ele teria uma função muito interessante para politizar e para discutir a economia dentro da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a principal capital do nosso país. Ela é uma cidade gigantesca, imensa, tem pessoas de todas as regiões do Brasil. Então é um público muito grande. E ali poderia ser o início de uma conversa, o início de um pensamento que poderia se espraiar e poderia se espalhar para todos os outros estados, para todas as outras cidades do Brasil. Então a candidatura de Eduardo Moreira, por que não, para a prefeitura de São Paulo? Eu apoiaria isso. Eu não voto em São Paulo. Eu apoiaria pela ideia, eu apoiaria isso pela discussão e pelo ganho político que Eduardo Moreira, como candidato à prefeitura de São Paulo, traria para o nosso país, não só para a esquerda. E você concorda com isso? Concorda com o Eduardo Moreira para prefeito de São Paulo, para candidato do PT à prefeitura de São Paulo? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Me siga também no Instagram, canal Profileo e também no Twitter, arroba Profileo Oficial.